Olá, como vai? Hoje nós temos que conversar sobre dois termos que são fundamentais em uma oração. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre sujeito e vamos falar também sobre predicado. O que é o sujeito? Sujeito é o ser do qual se declara alguma coisa. E o predicado é o termo que contém a declaração referente a esse sujeito. Vamos entender melhor. O sujeito pode ser constituído por um substantivo, pode ser um pronome, pode ser até uma palavra ou uma expressão substantivada. Está certo? Eu tenho uns exemplos aqui que são umas manchetes e a gente vai entender melhor. Músicos de diferentes países tocaram Bohemian Rhapsody online. Quem é o menino bailarino da Nigéria que viralizou nas redes sociais? E tem essa terceira aqui também, olha só. É a retomada da vida no mundo em meio à pandemia do coronavírus, traz esperança de melhores dias. O que a gente tem aí? Nós temos orações e em cada oração nós temos um verbo. Este verbo, ele combina com o sujeito. Músicos tocaram. Quem é? Quem é um pronome? E quem também é o sujeito? Olha essa aqui. Essa aqui é uma expressão substantivada. A retomada da vida no mundo no meio da pandemia do coronavírus traz. Em cada um desses sujeitos, nós temos palavras que são mais significativas, são mais importantes. Elas representam esse sujeito. Os músicos, quem e a retomada, representam o núcleo do sujeito. Ok? É a palavra mais importante no sujeito. O predicado. O predicado, a gente já sabe, é o termo que contém a declaração referente a esse sujeito. Ele pode ser verbal, quando o núcleo dele é um verbo, pode ser nominal, quando o núcleo significativo desse predicado é um nome, ou pode ser verbo nominal. Vamos ao exemplo ali dos músicos. Músicos de diferentes países, nós já sabemos, é o sujeito. O que eles fizeram? Tocaram Bohemian Rhapsody Online. Tocaram é o verbo. E Bohemian Rhapsody Online é o complemento. Mas veja o que é importante nesse predicado. Saber que os músicos tocaram, tiveram uma ação de tocar. O predicado, nesse caso, é verbal. Agora, olhe o exemplo do garoto. Quem é o menino? Quem, a gente já sabe, é o pronome, que aí é o sujeito. Quem é? É é um verbo de ligação. Não está dizendo que o garoto fez alguma coisa, não tem uma ação específica. O complemento aí está dizendo que é o menino bailarino da Nigéria. Esse menino bailarino, esse nome, esse substantivo com esse adjetivo, são muito importantes. Por isso, esse predicado é nominal. Ok? Ele tem um verbo de ligação e o nome é muito importante. Agora, a gente vai fazer um terceiro exemplo. Eu mudei um pouquinho aquela manchete dos músicos. Músicos de diferentes países, ficou tudo igual. Sujeito. Tocaram é o verbo. Mas eles não tocaram simplesmente. Eles tocaram animados. Animados é importante nessa oração, porque demonstra qual é o estado desse sujeito. Eles podiam ter tocado tristes, mas eles estavam muito animados. Portanto, o verbo aí é essencial. E o estado desse sujeito, esse nome, esse adjetivo animado, também é muito importante. Por isso, a gente chama esse predicado de verbo nominal. Está ok? Acho que deu para acompanhar. Agora, faz você. O que você acha? Cadê o sujeito dessa oração? Olha aqui. Profissionais da saúde se reinventam para atender pacientes e proteger familiares. O sujeito não precisa necessariamente estar no começo da oração. Está certo? É importante saber isso, porque aí fica mais interessante. A gente vai aprender melhor. Tem outros exemplos bacanas aqui também. Veja essa. Instituição de idosos na Argentina. Cria. Cortina do abraço e reconecta residentes e familiares. Criar é um verbo importante. Portanto, esse predicado, a gente já entende. Ele é um predicado verbal. E quem é que criou isso? Foram as instituições de idosos na Argentina. Mas a instituição é que é o núcleo do sujeito. Ela é a palavra mais importante desse sujeito nessa oração. Está ok? Tem mais exemplos aqui. Vamos ver mais um para a gente ter certeza. Aluno que trabalhava como lixeiro é o quê? O sujeito. Entra na Universidade Harvard. É o predicado. O aluno é o núcleo do sujeito. É importante isso. O que trabalhava como lixeiro é muito importante. E o predicado é entra na Universidade Harvard. Está certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Aqui chove sempre à tarde. Há orações que não têm sujeito. Mas isso é assunto para outra aula, está certo? É só para você ficar atento. O que a gente viu hoje foi isso aqui. Nós temos o sujeito, que é o ser do qual se declara alguma coisa. Ele pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser uma expressão substantivada. E o sujeito tem um núcleo, que é sempre a palavra mais significativa e mais importante. O predicado é o termo que declara alguma coisa sobre aquele sujeito. Pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Espero que você tenha entendido, gostado. E a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!